Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindês a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora, enfim, só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele se trata, ele é baseado numa série de conversas, entrevistas com pessoas que trabalham no campo da curadoria em artes visuais, e se relacionam de alguma maneira ao Brasil, então, grosso modo, essa série de entrevistas, esse arquivo que acabou se tornando, reúne tanto curadores que nasceram e trabalham no Brasil, quanto pessoas que nasceram no Brasil e trabalham fora do Brasil há algum tempo, quanto também pessoas que nasceram no exterior e resirem no país há algum tempo também. Então, esse projeto, ele preza, digamos assim, por uma diversidade em vários sentidos, então, primeiro, uma diversidade regional, ou seja, tentar entrevistar curadores que literalmente trabalham, né, de leste a oeste, de norte a sul do Brasil, segundo, uma diversidade também de lugares identitários, terceiro, terceiro, uma coisa que eu acho muito importante, que é uma multiplicidade de diferentes gerações, então, entrevistar pessoas que compõem essa primeira geração daqueles e daquelas que foram chamados, ou se chamaram de curadores, até pessoas que agora, de repente, com 15 anos, querem ser curadores e curadoras já, e quarto, mas não menos importante, uma diversidade também quanto ao modus operandi do que seria curadoria, né, desde pessoas que, assim como eu, tem espomania, né, e relacionam muito a curadoria a fazer exposições, até outras pessoas têm relações, por exemplo, mais fortes com a edição de livros, ou com programas públicos, ou com projetos feitos para a internet, etc, etc. Então, enfim, esse projeto caminha um pouco nessas várias direções. Temos aqui, como sempre, uma presença ilustre do lado da câmera, queria agradecer a participação dela aqui, queria avisar também a quem está vendo e a ela, eu já falei isso antes de a gente começar a gravar, mas acho importante falar assim também, que tem mais ou menos dois meses que não gravo nenhuma entrevista, então, hoje é dia 4 de abril, então, é quase como se fosse o começo de uma segunda temporada aqui, então, vamos ver se eu estou muito enferrujado ou não para fazer essa entrevista, e queria, claro, manter essa tradição aqui desse projeto, que é pedir para ela se apresentar brevemente para a gente, em vez de eu apresentá-la. Vamos lá, dando início à segunda temporada. Meu nome é Camila Bechelani, eu trabalho como curadora, sou pesquisadora e doutoranda, e, bom, nasci em Belo Horizonte e moro agora em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo e trabalho em Paris também, que foi uma cidade que eu vivi muitos anos. Queria te perguntar como é que era a sua relação com as artes visuais antes da entrada na universidade, enfim, se você tem uma relação familiar ou por outras vias, e não só as artes visuais, né, as artes no sentido amplo, e como é que foi essa graduação também? Porque eu via no seu Lattes lá, né, que o seu trabalho na graduação tinha a ver, até se chama comunidades artísticas contemporâneas ou comunidade no singular, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi essa encruzilhada, digamos, entre R e I e arte. Então, na verdade, eu não tenho família ligada às artes no sentido mais formal, mas sim, na verdade, minha mãe é estilista, ela desenha roupa, e a minha avó é costureira, e eu venho de uma família com muitas mulheres, assim, minha mãe tem 11 irmãos, dos quais 8 são mulheres, e todas elas costuram. Então, assim, essa coisa de fazer roupa, de mudar a roupa, de trocar as roupas, sempre foi uma coisa muito comum. Eu convivi muito com as minhas tias desde pequena, com a minha avó, que era costureira, e minha mãe teve, então, uma confecção de roupa durante muitos anos, na minha adolescência toda, minha mãe ainda costura, mas ela, assim, mais para ela agora, mas sempre costurou para mim. Então, ela teve uma escolinha de artes também, assim, de artesanato, que ela fala, quando eu era pequena. Eu acho que isso teve alguma influência, mas, principalmente, o fato da minha mãe se interessar muito por arte, no sentido amplo. Eu sempre fui a museu, desde pequena, o que não era uma coisa comum na minha família grande, assim, né? Eu digo, a minha mãe vem do interior, ela nasceu na fazenda, não é uma família de formação simbólica dentro das artes formalizadas, assim, mas minha mãe era uma pessoa muito interessada, então, eu sempre fui museu. E eu sou de Minas, que é uma coisa que, quando a gente é criança lá na escola, na classe média, mesmo nas escolas de classe mais baixa, as pessoas visitam os museus da cidade. E eu lembro muito de visitar o Museu Abílio Barreto, que é um museu de história. Isso é uma das minhas primeiras lembranças que eu tenho, acho, de infância, assim, e de ouro preto. Não sei, eu me interessava, e eu lembro que eu tinha essa viagem pequena de ver o que tinha atrás, sabe? O que tem atrás aqui dessa cortina? O que tem atrás aqui dessa parede? Eu tinha um certo interesse por entender como funcionava o museu. Minha relação com curadoria vem muito pelo museu, assim, mais. Agora, minha relação com olhar para a arte, entender como um artista funciona, vem aí da minha mãe. Depois, antes da faculdade, eu tinha uma turma de amigos que eram quadrinistas. E o Pedro Moraleida, que é um artista de Belo Horizonte, era muito meu amigo, assim, entre meus 15 anos, até a morte dele, quando eu tinha 20, 19 anos. Assim, foi pouco tempo, mas um tempo muito importante, né? Assim, na vida, muito formador. E ele... Eu era muito próxima, eu ia na casa dele, assim, à tarde, era uma casa de pais intelectuais, então eu tinha muito livro ali, que é uma coisa que na minha casa não era muito livro. Por exemplo, meus pais não são grandes leitores, eles são administradores de empresas, são pessoas muito práticas. Na casa dele tinha esse tanto de livro, e ele era uma pessoa muito incrível, assim, muito cheia de referência. Então, eu aprendi muito sobre arte, desde música até cinema, com o Pedro. E eu frequentava muito, entre os 15 até os 25, quando eu saí de BH, eu ia muito no cinema, eu me envolvi com essa galera que fazia a revista Grafite, eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma revista de história em quadrinho em BH, que muitos artistas desenharam, eu participava da coordenação, ajudava, na verdade, sabe? Então, minha convivência foi com teatro, festival de inverno, eu ia sempre para o Ouro Preto nos festivais de inverno, era uma coisa bem importante, assim, em BH, nessa época. Estou falando dos anos 90, né? Eu tinha, com 15 anos, era 96 isso. Estou entre 96 a 2000, 2001, por aí. Final dos anos 90. Então, você tinha os festivais de inverno de Ouro Preto, a Universidade Federal de Minas Gerais organizava no inverno, em julho, era julho, durante um mês. E você fazia oficina, oficina de teatro, oficina de literatura, oficina de artes visuais, isso foi bem formador. Assim, para mim, que não era artista, que não fazia belas artes, né? Que eu vi muita coisa ali. Eu tinha essa vontade de ir para fora do Brasil, queria sair. Eu fiz intercâmbio com 18 anos pelo IFS, que é o American Field System, que é o primeiro intercâmbio que existia, que existiu logo depois da Segunda Guerra na Europa, eles faziam trocas de estudantes entre famílias, tá? Primeiro com pessoas que ficaram órfãs na guerra, é uma história longa que esse negócio tem. É uma organização muito interessante. E as famílias hospedavam pessoas voluntariamente, ou seja, você pagava a sua passagem, mas não é esses intercâmbios que você paga para estudar inglês, entendeu? Você ficava e vivia na casa da família. Eu fiz esse negócio, tinha uma seleção. A turma que eu encontrei ali era uma pessoa super interessante também, que tinham viajado para lugares que não era a Inglaterra, nem os Estados Unidos, sabe? Tinha gente que foi para a Austrália, tinha gente que foi para a Suécia. Você encontra essas pessoas ali, você faz essa seleção, que você ficou um ano trabalhando com elas, entendendo o que é morar em outra cultura. Tipo, BH, por mais cosmopolita que ache que é, é uma cidade que você vê poucas outras culturas. Bom, a família do meu pai é libanesa. Meu avô chegou no Brasil com 14 anos de idade. Então, eu tinha um pouco isso na família, assim, né? Já era uma família com uma presença estrangeira. Mas isso no Brasil é muito... Não sei, não posso falar em geral, mas para os libaneses, talvez, de classe média, não os de classe alta, muito alta, que eu acho que preservam muito a sua cultura, tem a capacidade de fazer isso. Para a classe média, não. Tipo, o que você queria era se integrar. Então, meu avô, ele meio que recalcou isso muito. A gente nunca aprendeu a falar árabe, por exemplo, sabe? Eu fiz esse intercâmbio com 18 anos, eu morei na Bélgica, na parte flamenga da Bélgica. Então, assim, eu aprendi a falar Flemish, aprendi a falar Flamengo, que é um holandês com outro sotaque, na verdade, né? Mas eu tive essa experiência da Europa, mas da Europa do interior. Só que foi muito legal, porque eu entendi também, eu estudei outra língua, né? Que não era o inglês. Eu estudei inglês também na adolescência, mas aprendi a falar Flamengo. Entendi o que era também a Bélgica, que é um país muito louco, que tem três etnias e que funciona, e tem uma democracia. Tipo, eu fiquei meio encantada com a democracia, com a social, assim, nessa época. E, tipo, você sai, aí você vê realmente pessoas que vêm da África, sabe? Isso foi uma coisa bem louca pra mim. E outra também que é a experiência de ser estrangeira, porque, assim, no Brasil, né? Na minha situação de privilégio, que eu sei que eu tenho no Brasil, lá, eu, assim, o meu irmão também teve a mesma experiência que eu, ele fez intercâmbio lá, depois, meu irmão é três anos mais novo, e meu irmão foi barrado em vários lugares, é porque ele é árabe. Então, assim, é visto lá como é árabe, sendo que a gente nem fala árabe, nem falava. Então, assim, essa experiência também de ser visto como um outro e tal foi muito marcante pra mim, sabe? Então, relações internacionais me pareceu uma opção. E comunicação, foi o que eu fiz no vestibular. Eu fiquei em terceiro excedente em comunicação, era muito competitiva na minha época, e eu não entrei, porque não teve vaga, eu fiquei, né? As pessoas entraram totalmente, e eu passei em relações internacionais. Eu comecei a rir no primeiro semestre, e eu falei assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Vou fazer ciências sociais, não é isso. Tipo assim, eu não vou trabalhar numa grande empresa, entendeu? E talvez eu vou trabalhar, sei lá, vou fazer... Eu achava que eu poderia trabalhar num organismo internacional, sabe? Com refugiados, com, não sei, na Unesco, coisas assim. Isso é uma coisa que você... Ou fazer Rio Branco, que foi uma coisa que eu desisti no final da faculdade. Mas, no primeiro semestre, eu tive professores muito bons. Na verdade, eu estudei na PUC, Minas, né? Eu fui à sexta turma, o curso ainda era meio novo. E eu tive professores excelentes, e um deles, que era um cientista social, me disse, olha, eu acho que você não devia sair agora, faz esse curso, é um curso que você vai ver, tem muita pesquisa, tem muita chance de fazer pesquisa, e você faz uma especialização, faz um mestrado no que você quer, mais direcionado. Foi o que eu fiz. E dentro do curso, eu encontrei pessoas que tinham muito o meu perfil também, parecido. Na verdade, eu sou a única pessoa que trabalha com arte, que saiu da RI. Assim, aí depois eu encontrei o Hélio, mas, assim, naquela turma, os meus amigos, os meus colegas não fazem isso. Muita gente foi para a academia mesmo, é antropólogo. Tem gente, muita gente foi para a antropologia, para as ciências sociais, e uma galera que foi trabalhar em organismo internacional, e fez Rio Branco. Também era uma era Lula, que a gente, né? Quando eu me formei em 2003, então, assim, tinha um Estado todo querendo ser Estado, então, tinha oportunidade para isso. Eu já achava que a arte era uma... Eu já entendia, para mim, a arte era uma coisa importante, e eu queria entender, na verdade, no meu projeto, então, o trabalho de uma comunidade, a comunidade internacional de arte contemporânea, como que um objeto de arte viaja, e como ele é lido. Então, eu já estava interessada na recepção, sem saber que isso chamava recepção para a história da arte, né? E aí, pelo viés das relações internacionais, eu fui ligar as duas coisas e estudei Benjamin e Bourdieu, na verdade, a teoria do valor e o hábitos, para entender, ou para tentar entender, como que um curador tem poder simbólico suficiente para ler um objeto de arte e transmitir, e como que... e se esse poder realmente é um poder internacional, se isso pode viajar, se um objeto realmente pode viajar entre culturas, a partir de um discurso, ou se a recepção... Eu estava interessada em coisas mesmo, quase... Até na antropologia da arte, do tipo, como que um índio brasileiro vê uma pintura europeia, entendeu? Ou como um objeto... Mas eu, assim, isso foi começo dos anos 2000, né? Então, o pós... A gente pensava muito ainda, sei lá, estou parecendo meio nostálgico, mas, assim, é que a queda do Muro de Berlim era uma questão, sabe? Tipo, o mundo... É uma perspectiva muito europeia também, mas... A questão da decolonização era meio jovem, talvez, ainda. Ou talvez eu... Não tive... Eu fui ter contato depois, sabe? Eu li baba, até na faculdade, mas não os brasileiros ou os latino-americanos, por exemplo, sabe? Então, eu fui por aí. Foi meu interesse, era entender. E aí eu fiz uma leitura de três curadores, de três exposições internacionais. A Bienal Internacional de 92, eu acho, a Documenta, do Ócuí, e a Bienal de Veneza. eu escolhi três exposições que se dizem internacionais, fiz uma leitura, tipo, de catálogo, assim, a minha metodologia ainda era das relações internacionais, mas eu li os catálogos, tentei fazer análise de discurso e entender o que é um curador e o que é uma exposição internacional. E aí, logo depois de fazer isso, você, coincidentemente ou não, começou a trabalhar no Museu da Pampulha, lá nesse momento, se eu não me engano, Adriana Pedrosa e o Rodrigo Moura estavam lá já também. E é nesse momento também dessa geração de artistas de Belo Horizonte, como Laís Mirra e Marilada Ardô e fazendo projetos, enfim. Queria que você contasse um pouco, então, também, como é que é isso, né? De repente, da análise, digamos assim, você começa a trabalhar efetivamente no que estava atrás da cortina, né? Que você falou ali quando você exposições e era adolescente, né? E eu imprimi o trabalho, fui com o trabalho debaixo do braço lá falar com o pessoal em Otim, porque o Otim estava começando em 2003, já tinha. Quando eu me formei, eu fui procurar trabalho e eu fiz, na verdade, um curso de gestão cultural também, para trabalhar com gestão cultural. E eu fiquei sabendo que tinha em Otim, que estava começando o Cássio. Era Cássio, na época. Era Centro de Arte Contemporânea em Otim. Eles tinham já uma parte da coleção, mas não tinha o museu ainda. Era coleção. E eu fui lá falar com o diretor, que era o Ricardo Sadenberg, eu consegui o e-mail dele com alguém, provavelmente um amigo meu que tinha pai diplomata, e fui lá falar com o Ricardo. Falei, ó, eu estou formando e eu escrevi um trabalho sobre curadoria e eu queria fazer um estágio em museu, porque eu queria realmente entender e tal. E eu... Aqui, esse aqui que é o meu trabalho que eu escrevi. E se você tiver uma oportunidade e tal. Aí o Ricardo, cara, foi muito legal, na verdade, ele leu o trabalho, ele falou, nossa, que massa, é muito legal, acho que sim, você pode fazer o estágio, só que eu não estou contratando nesse momento, assim, vou ter que esperar mais uns seis meses, mas tem uma vaga lá no Museu da Pampulha, por que você não manda seu currículo lá no Museu da Pampulha? Eu nem sabia que tinha essa vaga. Eu mandei o currículo, fiz a entrevista com o Rodrigo Moura, na época, e fui selecionada para ser assistente de curadoria. E aí, o museu é super pequeno, eu sei que eles me escolheram porque, depois eu fiquei sabendo, porque eu não era artista, justamente, a maioria das pessoas que se candidataram eram artistas, e como a gente tinha que trabalhar com os artistas, porque estava começando a residência lá, a Bolsa Pampulha, eles queriam alguém que não fosse artista, porque, para não ter um... Na época, não sei, hoje em dia, se seria mesmo essa escolha, mas era uma questão quase... Belo Horizonte também é meio pequeno, tem meio pequeno... Assim, eu digo, é um mundo da arte que todo mundo se conhece, então, eu acho que também eu era uma pessoa de fora e isso foi uma coisa que interessou. A eles, foi uma sorte minha, porque aí eu aprendi realmente como o museu funciona e foi muito legal, porque eu trabalhei com todos esses artistas lá da Bolsa Pampulha, da primeira bolsa, Marilá Dardô, Pedro Davi, Pedro Davi não, desculpa, Marilá Dardô, Pedro Mota, Cíntia Marcele, Laís Mirra, Sarah Rambo, eram dez. Matheus também estava? Matheus Rocha Pita, Matheus estava. Tiago tinha feito um projeto, porque o Adriano Pedrosa, nessa época, era diretor artístico do museu, o Rodrigo era curador, assistente lá, acho que era a vaga, eu era assistente de curadoria, tinha uma museóloga, uma bibliotecária, um pessoal que trabalhava no educativo assim, uma pessoa ou duas, o museu era bem pequeno, mas tinha todos os setores, sabe? Tipo, uma coleção, o museu tem uma coleção boa, então você tinha uma restauradora, que é uma pessoa incrível, que até hoje está lá, excelente, e eu entrei assim, para fazer meio que produção, para entender, para fazer, entrar em contato com coleção, pedir empréstimo, por exemplo, e depois acompanhar, porque eles faziam um comissionamento, o Rodrigo, o Adriano tinha um programa, que era o comissionamento de novas obras, de artistas já estabelecidos, e sempre duas exposições, eram três exposições a cada três meses, então um artista estabelecido, dois artistas emergentes, que vinham da Bolsa, durante um ano, esses artistas da Bolsa ganhavam uma Bolsa, viviam em Belo Horizonte, e trabalhavam, e tinham visita de curador, então eu acompanhava não só esse processo todo desses artistas desenvolvendo um projeto para o museu, entendendo a história do museu também, e quanto essas exposições de artistas já estabelecidos, que foi Ernesto Neto, Damian Ortega, Rivani, artistas de instalação, porque o museu é uma caixa toda transparente de vidro, então tinha essa relação, que é uma coisa que o Adriano na época explorava muito, assim, eu estava, foi a primeira vez que eu conheci o Adriano, foi ali naquela circunstância, então eles também faziam publicação, que era muito legal, sempre tinha um folderzinho com um texto curatorial, e a gente fez também um livro da Bolsa no final, então, tanto publicação, tinha programa público também, a gente organizou um seminário, eu fiz tudo, assim, eu entendi de tudo, foi uma escola para mim, eu fiquei lá quase dois anos, quando o museu mudou, de direção, porque a prefeitura mudou, o museu depende da prefeitura, a verba da Bolsa acabou, a gente ficou sem trabalho, e aí eu fiquei sem trabalho, eu fiz esse curso de gestão cultural e comecei a olhar para entrar para o mestrado, porque eu achava que eu tinha que estudar a história da arte, porque a partir de então eu falei assim, cara, se eu quero fazer isso, eu entendi o que um curador faz, tipo, eu gostei muito de trabalhar com artista, eu achava que eu podia fazer produção, ou curadoria, eu não me achava ainda, eu não achava que eu podia fazer curadoria, eu achava que para fazer curadoria você tinha que estudar a história da arte muito, e eu estava afim de estudar, então eu comecei a procurar como eu poderia fazer isso, né? Você tem essa experiência internacional que acho que é uma experiência longa também, porque se eu não me engano, a pessoa volta, eu vou viver no Brasil mesmo, se eu falar alguma besteira, você me corrija, tá? A pessoa volta a viver mesmo em 2016, então em 2005, você passa pelo Ecole do Lufre, depois tem esse mestrado na Ecole, que é um pouco sobre isso, eu entendi corretamente sobre a Bolsa Pampulha também, depois você vai para a NYU, depois você volta, aí tem Coebranly, Pompidou, então assim, eu queria que você, eu sei que é muita coisa, né? E é bizarro também resumir tantos anos da vida de uma pessoa assim, em poucas frases, mas eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência internacional de estudo e de trabalho também, antes de você criar o La Maldita, né? Assim, como é que foi isso? Como é que também nasceu esse seu interesse por essa construção de uma ideia de arte latino-americana, que eu acho que é uma coisa que te move um pouco? E também, só para colocar mais uma pergunta dentro das várias, é como que era também ser uma brasileira na Europa ou em Nova York, né? Porque também, como você falou, como a gente estava falando antes de começar a gravar, quando a gente está nesse lugar no norte hegemônico, digamos assim, eu acho que também a gente acaba sendo enquadrado, né? Se cria uma expectativa que a gente fale sobre o Brasil ou sobre a América Latina. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi lidar com essa ciranda das alteridades também para você nesse período longo aí. Sim, essa pressão de ser o lugar de fala do Brasil é muito grande lá. e para mim foi inevitável. Se eu quiser estudar Duchamp, desiste, entendeu? Na França. Não dá, cara. Porque, assim, primeiro que tem milhões de teses sobre Duchamp, segundo que você já chegue, a não ser que você chegue, assim, vou estudar Duchamp dando uma perspectiva brasileira, entendeu? Porque você não consegue espaço. É muito difícil. e outros colegas que estavam, amigos que estavam lá também, por exemplo, no cinema, estudando Godard, sabe? Sei lá, tipo, grandes. Você não consegue. Você tem que falar do Glauber, sabe? É quase... Isso eu achei bem... Bem presente. Tanto na França quanto nos Estados Unidos. Para mim. A minha experiência. Mas eu fui em 2005, voltei para o Brasil em 2016. É isso mesmo. Eu fiquei 11 anos fora, praticamente. E foi isso, assim. Eu sempre achei que curadoria, na verdade, hoje, né? Falando hoje, naquela época eu não pensava que eu ia fazer curadoria, mas eu sempre achei que antes de tudo a gente é pesquisador mesmo, assim. Que isso é até uma questão, eu acho que no Brasil a gente... É interessante a gente ver as outras... Eu tenho 42 anos, assim, as gerações com as quais eu trabalhei antes, eu trabalhei com poucos curadores antes, né? Mas pouco mais velhos que eu, que tinham um pouco uma resistência com a academia sempre, né? Tinha sempre, não sei, esses que eram professores e tal, que vinham da história da arte, que também eram diretores artísticos de grandes instituições e outros que achavam que isso empobrecia sua experiência curatorial, né? Então, de alguma forma, assim. Eu não acho isso, assim. Eu acho que a gente... Que a nossa relação com a academia, pelo menos a minha, é boa, me alimenta muito. E essa questão da auto-reflexão, que às vezes é... Pode ser meio desafiador, né? Uma hora você tem que escolher, por exemplo, eu estudei muito sociologia da arte lá em Paris e os sociólogos falam isso, que você tem que escolher se você é crítico ou se você é cientista. Se você for crítico de arte, a sua adoração, a sua empolgação com a arte, ela vai te cegar, entendeu? E você não vai conseguir analisar. Eu acho que a gente está em outro momento mesmo, assim. Eu acho que fazer teoria da arte é meio especial. A gente lida com um objeto que é um objeto cheio de afeto, entendeu? Ele é um objeto muito rico como objeto teórico também. Então, eu me alimento, assim. Pode ser... Só que você tem que achar seus interlocutores, né? Eu passei pela Escola do Ouvir aí um ano, fiz esse curso de... Que eles fazem, que é o curso introdutório. foi muito bom também. Você entende, né? Como que eles explicam. Vai lá na pré-história. E até... É muito legal a França porque eles são muito organizados. Então, você tem o museu da pré-história, o museu da arte moderna, que é o Docsé. E você tem o museu do modernismo. Você tem o museu da arte contemporânea, que não tem coleção, que é o Palais de Tóquio, né? Então, assim, é bom, né? É ótimo. Você aprende muito. Mas é isso. É a história hegemônica da arte, né? Eu conheci uma professora lá na Ecole que estava indo dar aula na Inuayu. É a Aniko Ensolari. Ela me dava aula de arte americana e me pediu para apresentar sobre a arte latino-americana no seminário dela. Porque na Ecole funciona com seminários, assim. Você apresenta também. E aí eu apresentei e ela ficou super impressionada. Tipo, nossa, no Brasil tem o MASP, né? Uau! Que isso! As pessoas, sim, sério. Às vezes não sabem. Hoje em dia... Uai! E aí também o Brasil tem essa boa entrada, né? A gente é meio respeitado como produz Marte de qualidade, Marte contemporânea de qualidade. Então, tem umas entradas, assim, né? E aí eu consegui conversar bastante com essa professora, trocar muito com ela. E ela falou assim, olha, eu estou indo para Nova York para dar uma aula num curso novo de Arts and Politics. E eu acho que tem tudo a ver com você. Porque eu estava meio fora de lugar ali, talvez, na Ecole, sabe, ainda. E aí ela falou assim, eles têm bolsa e tal. Porque, assim, é caríssimo estudar na E-Mai, né? É, tipo, a segunda universidade mais cara dos Estados Unidos. Mas eles dão bolsa para a gente do terceiro mundo. E eu apliquei para a bolsa e consegui. Tinha eu e uma chinesa. A nossa turma eram seis pessoas só. Era, tipo, muito exclusivo, assim. Era a primeira turma. Cara, essa experiência de Nova York para mim foi incrível. Incrível porque os professores eram artistas e cientistas sociais. Então, tipo, realmente misturava ali. Eu era a única com perfil de curadoria. Foi aí que eu entendi mesmo, assim, que eu poderia fazer isso profissionalmente mesmo, talvez. E fiz um projeto de exposição, né? No meu final de curso era um projeto de exposição. E aí, lá em Nova York, que eu estudei... Putz, cara, é muito bom ter bolsa, né? Eu nunca tinha tido bolsa na vida. É assim, ó... Você fica muito afim de pesquisar, né? E a biblioteca é um negócio maravilhoso, né? Tinha tudo. E você ainda podia pedir, sabe? Tipo, ai, eu preciso dessa... do catálogo da information. Aí eles vão em dois dias estar na sua mão, sabe? É muito bom. E aí eu pedi pra fazer um trabalho de campo, né? De pesquisa de documentação dentro do arquivo do MoMA pra pesquisar as exposições de arte latino-americanas. Eu voltei pra Paris pra fazer o doutorado em Paris. Muito também aconselhada pela Ela, que me disse, olha, aqui você pode tentar entrar também, mas se você tem uma oportunidade já pra entrar lá, pensa nisso como uma bolsa. Realmente, estudar na França, hoje, não sei, tá ficando mais caro. Mas, assim, é muito diferente de estudar num país que ser muito caro, né? Tipo os Estados Unidos ou a Inglaterra, que você tem que pagar um seguro de saúde caríssimo. Tem vários custos, sabe? Que a França, querendo ou não, é meio mãe, assim. Você tem uma vida até que meio, assim, regular, entendeu? Com pouca grana. E você tem seguro, saúde, público, sabe? Coisas que valem a pena. E, assim, é muito... Eu praticamente pagava 200 euros, sabe? Por ano. Numa... E, assim, era muito bom, porque eu tive aula com o Didi Uberman várias vezes. Os seminários são todos abertos. Mas tem um grande problema. Você não tem bolsa mesmo. Então, assim, a verdade é meio que uma pegadinha, porque eu entrei pro doutorado, mas o mesmo tempo eu trabalhava. E, assim, cada vez eu tive que trabalhar mais. E doutorado... Cara, é uma novela, meu doutorado. Porque demorou muito pra eu conseguir fazer, entendeu? Porque eu não tive a bolsa. Eu tentei a bolsa da Capes um ano. Foi um ano que só teve uma bolsa pra... Pra... Pra artes. Eu não consegui. Depois eu tentei de novo, quando já era governo Dilma, porque teve um momento que aumentaram as bolsas. E eu consegui, mas eu consegui um ano de bolsa só. Então, assim, pra mim foi muito apertado. E aí eu sempre trabalhei, porque eu também não deixei de fazer. Não tem jeito, né? E aí eu fiz esses estágios, consegui esse trabalho no Centro Pompidu. Também queria ter essa vivência de dentro da instituição, né? De entrar lá do lado. E essa metáfora de entrar atrás da cortina foi muito legal, porque quando eu conseguia trabalhar no Pompidu, na segunda... Não, terça-feira não abre pro público, né? Então, quando você tá trabalhando, onde você entra não tem público, né? Que é aquele privilégio de quem trabalha. Eu acho um privilégio, né? Que é você ter esse contato com a obra sem ninguém ali na sala de exposição, né? É, putz, uma coleção muito linda, assim, muito gigante, meio... Mas foi uma experiência massa também, porque eu trabalhei nos arquivos, né? E tive muito contato com publicação, com livro, livro de artista. Aprendi muito. Mas trabalhava muito também. Então, doutorado, eu fui fazendo ele, como os franceses também demoram muito tempo, produtos deles fazem sete anos, né? E demorou. Mas, assim, na verdade, meu doutorado é uma aventura, assim, mas é uma coisa que me deu muita... Tá me dando ainda muito prazer e muito retorno. Mas eu voltei pra Paris, então, trabalhei esses dois anos lá no Pompidu, depois abri esse espaço com dois artistas aqui de São Paulo, né? Que é o Wagner Morales e a Beatriz Toledo. Que aí foi legal demais. Aí eu fiz curadoria de novo mesmo, né? Na prática. Porque a gente geria esse espaço, que era um pequeno espaço em Belleville, que é o lugar que é... Onde tem os espaços independentes, as galerias menores, né? Menos comerciais, de projetos, space projects. E a gente alugou com nossa grana, assim, a gente dividia por três, um espacinho e convidava artistas pra fazerem trabalhos. É meio que um comissionamento, né? E aí a primeira foi a Ana Mazei. Foi um prazer trabalhar com ela. Assim, muito legal. Eu escrevi um... Acho que nem escrevi texto nessa época. A gente fez uma fala aberta. E a gente aproveitava todo mundo que passava por... Por exemplo, Ricardo Basbal tava fazendo uma exposição em uma instituição. A gente chamou ele pra fazer uma conversa aberta. Rolava muita coisa. Essa questão América Latina foi uma coisa que eu trouxe dos Estados Unidos, sabe? Eu queria fazer, na verdade, meio que um comparativo entre a França e os Estados Unidos. Como duas políticas imperialistas diferentes, mas tão agressivas quanto. E como a França tinha lidado com isso. porque foi antes da ditadura. Muita gente tinha passado por lá. E o que acontece é que até outros pesquisadores aqui no Brasil, Ana Letícia Fiali, que eu conheci lá em Paris. Inclusive, ela fez doutorado na mesma universidade, né? Que eu fui, eu vi a pesquisa dela. Também fez um estudo comparativo dos Estados Unidos e França. E como que na França, apesar dos artistas passarem, não teve aquisição institucional, né? Você, assim, o nível do preconceito, sabe? É preconceito, se eu for falar, sabe? É assim, ah, é lindo, legal, interessante, mas não vale o esforço de gastar para comprar. Então, assim, quando a gente vê, não entrou para a coleção, sabe? Aí, o que me interessa, assim, é ver a... É menos a relação institucional, que isso a Letícia fez muito no trabalho dela, mas a relação entre a crítica, a narrativa. Mais uma vez, eu meio que voltei para uma coisa que eu acho que me acompanha, que é isso, né? O discurso sobre as obras, que é o que a gente faz também em curadoria, né? E aí, eu fui também tendo uma crítica da globalização, porque o meu orientador também é um cara que viveu a geração dos anos 70, né? Um cara que já está com 72 anos, é o Jacques Lennart, que viveu muito a French Theory depois, assim, e que sempre tinha uma crítica, assim, quando a gente... Eu falava, não, porque em 89, Magician Delaterra, que era o meu interesse também, entender esse mundo global da arte contemporânea, né? Que eu estudei muito a Magician Delaterra também, faz parte da minha pesquisa, olhei para os arquivos, entrevistei o Jean-Huberto Martins, fiz várias coisas, e falava, é, mas isso aí é uma ideia que nos anos 70 também... Assim, essa ideia já existia, sabe? Tipo, uma globalização avant la letra, assim. E aí eu descobri esses documentos também de apresentação da América Latina, né? Que a gente estava falando antes, de como que essa ideia de abarcar o mundo, essa ideia imperialista, né? De ter arte do mundo inteiro, a Bienal de Paris tinha um pouco esse discurso, né? Só que era pela arte conceitual na época, sabe? Passava pela arte conceitual e tal. E artistas também lidando com isso. Só que é muito interessante também, né? Porque tem um núcleo super politizado ali na França, né? E tem uma recepção de uma arte muito politizada ali. Tem recepção, tem muita troca entre os artistas, mas não tem aquisição de obra, sabe? É muito doido. Mas tem muita coisa para ver, muita coisa para entender. E aí eu fiquei fazendo essa pesquisa e tal, e paralelamente com esse espaço, que a gente também queria trabalhar com essa ideia de arte latino-americana ali em Paris. Na verdade, a gente mostrou muito mais artistas brasileiros, a gente mostrou um peruano também. Sempre nessa coisa meio colaborativa, assim, o artista vinha, montava o trabalho. Mas eu fiz uma exposição do Pedro Moraleida lá também, dos desenhos. Foi super legal. Durou quase dois anos. Depois a gente fechou o espaço, que tipo, fechou, continuou. Na verdade, os meninos continuaram eu sair, porque eu ganhei a bolsa da Capes, então eu fui fazer só o meu doutorado. E logo depois eu vim para o Brasil. Mas foi isso. Como você já anunciou aí, e aí, então, enfim, depois você veio para o Brasil e trabalhou por dois anos, se não me engano, aproximadamente, no Museu de Arte de São Paulo. E eu achei interessante você falar disso, de pesquisa de arquivo e desse ritmo, né? Da pesquisa da tese, de você, sei lá, abrir as caixas e descobrir coisas, etc. Porque, claro, que qualquer trabalho em museu, principalmente um museu como o MASP, né? Que tem uma história grande e muito bem registrada, digamos assim. É um trabalho também de arquivo. Mas, como no seu próprio currículo diz isso, né? Achei até curioso. Quando você vai escrever em inglês, você fala assim, ah, é... Eu não lembro qual termo exato que você usa, mas é mais ou menos assim. Trabalhei por dois anos nesse museu, muito movimentado. Tem um termo, assim, que você usa. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação, assim, com São Paulo, né? Com esse museu também, que tem na direção artística até hoje, o Adriano Pedrosa. E também os projetos que você fez lá. Porque me chama a atenção... Eu vou fazer esse pacote, assim, que eu já vi como você funciona, colocar todas as questões, assim. Que me chama a atenção ver como você trabalhou lá majoritariamente com produções históricas, entre aspas. Seja a Evanda Pimentel, seja a Terezinha Soares, seja o Portinari, seja a própria exposição das Guerrilla Girls, né? Assim, que era uma produção de ideia gráfica delas. Também tinha um cunho antológico, tinha um cunho de um apanhado, digamos assim. Então, já que você vinha de uma experiência que eu entendi, que até então, na curadoria, geralmente era de comissionar trabalhos, lidar com artistas mais próximos da sua geração, mas, por outro lado, na história da arte, se lidava lá com os anos 70, como que foi para você também pensar projetos de curadoria que têm esse afastamento histórico, né? Porque, sei lá, trabalhar com a Vanda Pimentel, enfim, que infelizmente faleceu recentemente, né? Eu acho que é uma coisa, né? É uma troca de experiência que é incrível, né? Então, como é que foi para você estar de volta ao Brasil, nesse museu, com uma nova direção artística, e lidar com esses estímulos todos? É. Eu acho que eu escrevi Le Bizime, né? Uma equipe ocupada. Isso, isso. Le Bizime, Zinha. Eu achei muito engraçado. Engraçado mesmo. Sim, porque o museu, cara, o MASP, foi quase uma, sei lá, transformação, né? Foi uma transformação, pelo que eu entendi, assim, do que era antes para Heitor Martins e Adriano. Eu fiz uma entrevista à distância, eles tinham uma vaga de assistente de curadoria, e aí eu passei na entrevista, e aí eu tinha que vir, assim, amanhã, sabe? Eu até pedi uns meses, eu lembro que eu comecei a trabalhar dia 1º de maio, meu contrato, né? Dia do Trabalhador, carteira assinada. Então, assim, putz, muito bom voltar para o Brasil para trabalhar num museu que está cheio de projetos, sabe? Tipo, uma coleção... Realmente, eu acho que eu escrevi, se tivesse uma carta de intenção, o que eu falei na minha entrevista, foi isso mesmo. Tipo, uma oportunidade de trabalhar com uma coleção ímpar e fazer... Que eu acho que é o que o... Muito, né? A proposta do Adriano, fazer essa... Esses recortes, essa leitura de um acervo a partir de hoje. Então, assim, sempre arte contemporânea, que é o que acontece nas histórias, né? Eu também trabalhei nas histórias da sexualidade, e para mim foi muito legal fazer... Revisitar o Poussin, entender aquilo de uma perspectiva da sexualidade, né? Olhar para o Degas do lado de... Mário Auxiliador, sabe? Isso... Eu também... Assim, foi muito legal. Foi incrível. E sim, a proposta deles para mim, assim, eu acho que o que eles precisavam era de um curador que também soubesse e tivesse interessado em olhar para documento. Tanto que a primeira exposição que eu fiz, na verdade, a minha primeira missão era chegar e fazer o Portinário em seis meses. Eu fiz Portinário Popular. Então, é busy porque é, sim, é altamente produtivo aquilo lá, né? É muita exposição. Era uma equipe... Eu trabalhei com o Fernando Oliva, o Tomás Toledo, a Luísa Proença, e a Mariana Leme era assistente curatorial, ou seja, ela apoiava a gente na documentação. Então, assim, eram quatro curadores para muitas exposições, né? Lógico que tem os curadores adjuntos, mas a gente... Trabalhava-se muito. O que eu estava achando maravilhoso, na verdade, assim. Todos os projetos que apareciam, eu me candidatava para fazer, porque eu estava realmente achando uma experiência incrível de voltar para o Brasil numa circunstância excelente, que é... A gente sabe, né? A profissão de curador muitas vezes é muito insegura, é muito incerta. A gente não tem essa carreira que tem fora, né? Na França e nos Estados Unidos, como eu tinha visto, como os curadores trabalham lá. Na França, é concurso, entrou, é o resto da vida, sabe? Nos Estados Unidos, você faz PHD, você tem várias instituições, curador independente também tem várias oportunidades, a gente no Brasil não é assim. Então, assim, eu voltei com a melhor das esperanças, assim, novas vagas para curadores, que coisa incrível, sabe? Assim, maravilha, para mim estava legal, muito legal. e sim, voltar e olhar para uma coleção que, sinceramente, eu não conhecia, assim, eu tenho que ser muito sincera. Eu nunca morei em São Paulo, eu sempre vi, vi aqui para ver as Bienais, então, eu nunca tinha tido uma experiência institucional além do Museu da Pampulha, né? e outras, assim, esparso, mas, assim, como dentro, porque, eu não sei, eu acho, a minha experiência no Pompidou ou em uma instituição grande, apesar de as instituições serem muito neuróticas, sabe? A relação trabalhista muitas vezes é muito difícil, querendo ou não, fazer parte de uma máquina grande, é muito confortável no seguinte sentido, você faz uma exposição, você que gosta de fazer exposição, eu também adoro fazer exposição, né? Você sabe, cara, a gente tem um designer trabalhando com você, um, sabe, um registro, um museólogo olhando para a obra junto com você, você tem pesquisa, você tem documento na sua mão, é muito incrível isso, né? Tipo, são condições ideais, querendo ou não, né? Então, não só, e também arquiteto, né? Trabalhando, então, assim, para quem tem muitas experiências, eu tinha feito projetos também independentes em galerias, em Paris, e você faz tudo, né? Você corre atrás e tal, sabe? Então, assim, essa perspectiva de estar num lugar que você tem toda uma equipe, eu gosto também, tem uma coisa que eu acho que é pessoal, eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de, quando eu também, meus projetos independentes, eu sempre tenho alguém comigo, sabe? Para interlocução, trabalhando com artista também, eu sou, eu sou daquelas que conversam semanalmente, sabe? Sobre o projeto, eu trabalho um pouco assim, eu gosto de interlocução, e eu achei isso, que entrando ali, sabe? Você falar sobre o Portinário, é uma responsabilidade muito grande fazer uma exposição sobre o Portinário, né? Um artista ultra visto no Brasil, tanta gente já escreveu sobre o Portinário, um artista muito criticado também, um artista símbolo do modernismo e tal, então, assim, você tem que estar meio secundado pela instituição, né? E ao mesmo tempo é incrível, né? Tipo, você pedir um texto para a Racia Amaral, sabe? Você escrever no mesmo catálogo que ela, eu tinha um pouco esses prazeres, né? E sim, me debruçar sobre a documentação foi uma coisa muito legal, você descobre cartas do Bard ali, né? Porque eu acho isso também, eu acho que talvez a gente olhe pouco, né? para os nossos arquivos, a gente se interessa pouco pelos nossos arquivos, sabe? E talvez os museus não façam, não sei, não posso falar isso, porque o MAC USP faz muito esse trabalho, mas talvez o MASP não estivesse fazendo suficientemente esse trabalho de disponibilizar o arquivo para o público, então, acho que era uma função que eu me sentia muito importante para mim, que era falar desses arquivos, olhar para eles, falar dessas obras que estão ali, entender a história dessas obras, né? Foi isso. E aí eu fiz, verdade, eu fiz Portinário, acho que foi o trabalho mais histórico, depois a Terezinha, que... Aí artistas vivos, né? E é outra coisa, você tem toda a dor e a delícia de conversar com o artista sobre o próprio trabalho, né? Você tem toda aquela questão, aqui vai ser muito técnica, né? Muito curadoria técnica, mas assim, a negociação que é, né? Trabalhar com o artista vivo, que vai escolher, imagina uma exposição da Terezinha, Wanda é outro caso, porque a gente está fazendo um recorte sobre um trabalho específico dela, mas a Terezinha era uma retrospectiva, então assim, a artista tem que escolher também, né? Então você tem todo um debate, isso foi um grande aprendizado pra mim, sabe? Trabalhar com um artista muito mais velho que eu, né? E poder realmente entrevistar essa pessoa, entender, ir lá várias vezes no ateliê, né? Na casa da pessoa, você começa a participar da vida da pessoa, e uma amizade maravilhosa que eu fiz com a Terezinha e com a Wanda. Isso aí foi, foi muito bom pra mim. A Wanda era uma pessoa incrível, muito generosa, ela sabe exatamente a história dos trabalhos dela, o que foi uma coisa muito boa pra gente, assim, e eu também tive noção do que que é um artista ter controle sobre a obra, sabe? E todas as interlocuções que essas pessoas tiveram com pessoas antes da gente, né? Com o Frederico Moraes, tudo que você aprende, foi incrível. outra coisa também boa do MASP era fazer a publicação junto com a exposição, né? Uma publicação bem abrangente, com textos encomendados, com boa, com qualidade de impressão. É muito legal fazer livro, eu adoro, eu acho que é uma, um desdobramento muito importante da exposição, eu sempre tento fazer publicação em qualquer projeto, assim, que eu acho que é uma coisa que fica, a gente sabe que a exposição, o tanto que a gente trabalha pra fazer uma exposição, é muito trabalho, é muita gente envolvida, e a coisa passa, né? É temporário, então, o livro tem um pouco essa questão de ser um documento, né? Ser um documento e ser uma expansão também do projeto, além, né? O catálogo. E eu fiz também um projeto super legal, que foi um projeto que realmente a gente fez uma curadoria coletiva, se a gente pode dizer, no MASP, que foi Avenida Paulista. Sim. Esse, assim, cada um, cada curador trabalhava com quatro artistas, esse foi comissionamento também. Muito legal também, foi ótimo, porque tinha uma relação com a arquitetura, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? Com o espaço, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi meio na Pampulha, assim, uma escola, né? De instalativa, e é uma geração também, eu acho, sabe? Essa que a gente estava falando antes, da Cíntia, das meninas que têm entre 44 e 50 anos de artistas muito mais interessados em instalação, né? Mas, depois da Wanda, eu fiz um trabalho em 2019 com o Sérgio Sister, né? Que também foi um pouco para mim essa mesma experiência, assim, de trabalhar com um arquivo, com um acervo, no caso do Sérgio, bem específico, são os desenhos, coisas que ele, e pinturas que ele fez na cadeia, né? Que ele nunca tinha mostrado durante a ditadura, mas também um pouco essa relação de alguém muito mais velho, né? Que viveu momentos que eu não vivi, mas que são momentos que eu estudo na tese, então também, para mim, são testemunhos, né? Também. E eu gosto, eu gosto muito de fazer isso, assim, não me... Mas, assim, pensando aqui, né? Porque você coloca a gente meio nessa coisa meio psicanalítica, né, Rafa? Então, assim, você tem... Eu fiz coisas bem diferentes, né? Assim, trabalhei em instituição, tive espaço independente, faço pesquisa acadêmica, eu não sou muito esse perfil do curador que tem uma linha curatorial única, né? É, não, mas aí tem uma questão que eu acho interessante, já que você comentou aí sobre isso, e também não vou, enfim, não vou nem abrir o portal desse tópico, senão, enfim, acabou, mas é também, assim, quem no Brasil tem esse perfil, né? Entende? Por que isso? Não há, é uma conclusão, né, também disso tudo, que eu vou tendo, as pessoas com a entrevista também, já que você comparou com os Estados Unidos e a Europa, né? Não tem um mercado de trabalho curatorial, né? Não é como nos Estados Unidos que cada estado você tem, né, sei lá, três museus minimamente super interessantes e com a grana, sabe sei lá de onde vem, e aí tem um financiamento privado, e aí uma ou outra coisa, entende? Lá, efetivamente, é isso, né? Basta você entrar num art net, numa art fórum para você ver uma real dança das cadeiras dos museus todo dia, toda semana, na verdade, né? Fulano do museu do Arkansas foi convidado a mudar para, sei lá, Connecticut, para trabalhar no museu sei lá da onde, então, agora, no Brasil, eu acho que não, e é a minha trajetória também, e é de, não vou nem falar quase, eu acho que é de todo mundo que eu entrevistei, né? Assim, eu acho que, eu não lembro de um caso, assim, de uma pessoa que tem uma trajetória, sei lá, que vá nessa suposta, vou usar um termo ruim, linha reta, né? Tipo assim, a pessoa dedicou, sei lá, exclusivamente a vídeo ou a vida inteira ou a performance, ou só trabalhou, né? Assim, com a geração da ditadura ali, 60, 70, eu acho que as pessoas têm umas linhas de força e acho legal olhar essa sua trajetória, por exemplo, você falou do Sérgio Sister, mas também a sua exposição com o Arthur Leste na Pinacoteca também denota, né? Eu conheço curadores que eu sei que nunca trabalhariam com o tipo de trabalho que o Arthur faz e com essa geração também, né? Isso que eu queria dizer, assim, eu acho que eu concluí olhando essa trajetória, é, por mais que tenha, como você falou aí, de tudo um pouco, mas eu sinto que, pelo menos, tem uma abertura, porque eu entrevistei pessoas que não têm nenhum interesse em trabalhar com o pessoal mais jovem que estava na 3M, e eu entrevistei pessoas que não têm nenhum interesse em fazer uma exposição do Sérgio Sistra ou do Arthur Leste, então é legal também ver na sua trajetória como você me parece ser flexível quanto a isso também do seu modus operandi, né? É, eu acho que eu encaro meio assim, lógico que eu tenho gostado do trabalho, assim, acho que, mas como um desafio mesmo, sabe? Assim, imagina fazer uma exposição do Arthur Lescher, né? Que é uma coisa totalmente diferente do que fazer uma exposição da Wanda. Mas, para mim, tinha aquela questão da instalação, assim, porque tinha uma questão da exposição muito também, tipo, o que vai ser fazer uma exposição com isso aqui, mas também fazer uma leitura minha do trabalho desse cara aqui, que, tipo, é outra geração, né? É depois. E aprender só com São Paulo, sabe? Para mim, tinha essa questão também, assim, nossa, eu moro aqui nessa cidade agora, tem toda uma geração de São Paulo aqui pós-concretismo e tal, assim, é um pouco de ousadia minha, né? Assim, lógico, eu fui convidada para fazer e, assim, não poderia ter dito não assim, eu quis fazer, conversei muito com o Arthur, mas, assim, teve coisas que eu encontrei também, mais uma vez, né? Eu fui lá e achei uns cadernos de desenhos incríveis, que ele nunca tinha mostrado e nem considerava trabalho, né? Não é trabalho, tudo bem, mas... Mas aí é um outro olhar sobre o artista. Eu acho que, assim, como curador, o desafio também é um pouco esse, sabe? Tipo, olhar para o trabalho de alguém, que oportunidade, sabe? Que alguém que produziu desde os anos 80, que tem toda uma relação com o meio de São Paulo, que tem uma questão específica da escultura, que tem uma passagem por algumas instituições, assim, o Arthur não é um cara que eu expôs muito em instituição, mas que tem uma presença em Bienais, ou seja, a Bienal foi, eu acho que é um ponto crucial no trabalho dele. Ele fez aquele trabalho na Bienal, foi aí que ele se entendeu artista, que é uma coisa muito diferente do que a gente vive hoje, né? Quando que um artista vai expor primeiro na Bienal? Sabe? Não acontece mais isso, né? Não sei, talvez a Sofia Borges, sabe? Foi uma artista que bem jovem expôs, mas assim, para ele fez toda a diferença. O espaço, realmente a questão do espaço, a questão da arquitetura, a questão da escultura. Então, assim, putz, e aquele espaço da Pinacoteca também é uma coisa que me atrai muito. Acho, eu gosto de fazer exposição também por causa do espaço, né? Assim, de pensar o espaço. E lá tinha esse desafio aí também. Mas eu estava pensando enquanto você estava falando que talvez a minha geração, talvez, até os curadores um pouquinho mais jovens que eu, tipo o Paulo, minha, a Ana Maria Maia, a Júlia, Diego, que é da minha idade, e o Zé também. A gente olha muito para os anos 70, não sei se é uma, talvez é, né, a coisa que próxima, sabe, ou a gente está mais interessado na ditadura, porque cabe a nós fazer essa leitura também, sabe, do, tipo, nossos pais, foi o que nossos pais viveram, e cabe a nós fazer essa leitura desse momento aí que ainda, bom, momento muito produtivo da arte brasileira, claro, né, tipo o Silvio Meirelles, muita gente produziu muito nesse momento, mas também pouco, talvez pouco politizado ainda, né, pouco debatido ainda em toda a sua capacidade. E eu vejo também na academia, né, o Sérgio Martins escreveu sobre, um pouco sobre isso, também, e pensando que pode ser. Eu acho que também tem a ver, porque também os cinco nomes que você citou aí, né, você, Diego Matos, Júlia Rebouças, Ana Maria Maia e o Zé Augusto, né, lá da... Zé Augusto. São cinco pessoas que também têm um pé na universidade, né, são cinco pessoas que estão dando doutorado, a Júlia sobre o Frederico, o Diego sobre o Sildo, a Ana Maria Maia já fez diferente, sobre a Antártica na Folha, mas tem também o interesse dela no arte mídia, a coisa em relação com o jornal. Eu acho que é uma coisa, assim, a se pensar, assim, porque... E, claro, é uma geração aí que tem 40 e pouquinhos ou pré-40, acima dos 35. Os 20 são mais novos. Acima dos 35. É. Agora, é curioso isso, esse interesse e eu acho que é curioso também ver uma geração de curadores do campo dos 25 que, aparentemente, não tem muito interesse nisso. Eu vou falar melhor, tem uma questão também de, desculpa, não é da idade das pessoas, mas é de quando elas começam a fazer curadoria também. Acho que todo mundo... Começou um pouco nesse mesmo momento, anos 2000, né? Digamos assim. É uma geração pós-cristejo, digamos assim. Exato. Que também tem Clarissa de Quis, isso. Que Quis. Agora, um pessoal... Pois é, agora, um pessoal começou a fazer curadoria na década de 2010, digamos assim, ou em meados de 2010, mas, precisamente, eu sinto que, muito curiosamente, não tem exatamente um interesse nisso. Já que a gente falou sobre o Arthur Lester, o Sérgio Sist, ele falou também sobre a sua passagem lá pelo MASC, eu queria, talvez, encaminhar aqui para um fim, te perguntando sobre outras duas experiências que você teve. Primeiro, esse um ano se está trabalhando no pivô, que eu acho interessante também, tendo trabalhado anteriormente no Lamaldita, de repente, se trabalhar um ano numa outra instituição, mas, claro, com uma outra proporção, que é o pivô. E essa curadoria recente você fez no Ibirapuera, chamado Lugar Comum, da Mostra 3M, de Arte. e como também deve ser desafiador para você fazer essa exposição, fazer essa mostra, talvez, melhor dizendo, no espaço público durante esse momento ímpar da pandemia. E eu sei também que é um projeto que é meio chamado Aberta, meio convite, então eu queria que você contasse um pouco como é que foram essas duas experiências para você. Eu acho até que tem um fio meio comum entre o pivô e a experiência da décima amostra da 3M, que é essa questão de ficar perto do artista, que é uma outra coisa, diferente de estar no museu. Não tão assim, porque isso é uma coisa que eu não sei, eu fico pensando que nem todo curador gosta, realmente sente que o trabalho curatorial pode passar realmente por uma proximidade com o artista, sabe? Eu até vou citar uma outra entrevista que você fez, que é o Paulo Sérgio Duarte, que eu vi há um tempão, e que ele fala dessa convivência dele, que ele aprendeu com o Antônio Dias e tal, que aí eu acho que já é uma outra coisa, que são os curadores que também meio que quase eram artistas, ou que passaram por uma carreira de artista, Frederico Moraes, não sei, e que depois viram críticos, mas que tem essa relação muito íntima com o artista. Eu sigo muito essas narrativas, eu gosto de saber, porque eu acho que comigo parece um pouco, meio que instintivamente, um pouco por causa da, eu acho, do jeito que eu comecei a trabalhar com arte. Então, a Patrícia Leite é uma artista que é muito próxima, que eu visito muito, que eu acompanho há muitos anos, desde a Pampulha, e para mim é um caso de um artista que eu acompanho há alguns anos, também é uma artista mais velha que eu, mas que para mim, nesse caso, não tem muito esse grande intervalo generacional, porque ela está produzindo constantemente, então, tem esse diálogo, e eu acho, eu realmente acho isso uma parte importante da minha prática curatorial, realmente eu considero isso como um momento de troca bem, bem interessante, assim, e o pivô foi uma, meio que um espaço para isso, lógico, outros, outros artistas em outros momentos, mas era um lugar que eu estava em diálogo com os artistas o tempo inteiro, mas assim, querendo também não ter esse lugar de, ah, o curador vai te falar como que é que você tem que fazer para a sua carreira dar certo, nunca assumi esse lugar, assim, até porque eu nem, sabe, quem sou eu para dizer, mas um outro lugar de provocação mesmo, de olhar, também tentei no pivô o que eu fazia era, deixa eu falar também, era coordenar a residência, o pivô tem uma residência de artista que já é uma das mais perenes de São Paulo, já tem bastante tempo e recebe em 2019, foi o ano todo que eu trabalhei lá, recebeu, acho que, 45 artistas ou, acho que foram, não, foram 12 por vez, 12 vezes 3, né, e eu tentei colocar algumas coisas diferentes em prática, por exemplo, fazer uma seleção de artistas com júri, antes a seleção era feita só pelos curadores, né, pela Fernanda Brenner, que é a diretora, com um curador que estivesse presente no momento ou pela equipe interna, então eu também chamei outras pessoas a Débora Bolsoni e o Ivo Mesquita fizeram parte de um júri que a gente selecionou artistas de fora do Brasil para virem, então, assim, tentei também trazer outros curadores para perto, para abrir um pouco essa presença da curatorial ali, para que não fosse só esse lugar, né, de que tivesse alguém orientando sua carreira, mas que tivesse curadores, mais curadores vindo e indo, e outros artistas também que pudessem estar presentes dentro do programa da residência, então, eu chamei o Alexandre da Cunha para fazer uma primeira, uma abertura do programa, né, ele fez uma aula mestra, assim, uma primeira aula falando da carreira dele, é um artista que já produziu um trabalho no pivô, então, conhece muito bem o espaço do pivô e que tem uma carreira internacional, saiu do Brasil, mas que, ao mesmo tempo, né, produz muito sobre o Brasil, então, assim, momentos muito diferentes com esses artistas jovens chegando ali, então, trazer mais dinâmica e também fazer umas dinâmicas de grupo, se eu posso dizer, um artista mostrando para outro trabalho toda semana, então, o meu papel era muito mais de mediação, se eu posso dizer, de interlocução de ponte entre os artistas, de alguma forma, do que de mentoria, tá, e eu vi muito mais, assim, eu, como curadora ali, estava me alimentando constantemente, né, primeiro que eu estava vendo trabalho sendo feito, processo e movimento, quanto eu podia escrever sobre os artistas, né, eu estava o tempo inteiro dentro do ateliê, né, foi muito legal, então, e a experiência da exposição, da exposição do Parque Ibirapuera, é o seguinte, eles têm, há 10 anos, essa exposição que acontece em espaços públicos em São Paulo, e eles queriam fazer uma exposição de 10 anos, me chamaram, se eu gostaria de fazer uma proposta, eu fiz uma proposta que era para comissionar 10 trabalhos. A exposição da 3M tradicionalmente seleciona artistas por meio de edital para mostrar, só que o que eles fazem? Eles selecionam projetos e um júri e um outro júri ou um curador coloca esses projetos pré-selecionados dentro de uma temática. Eu achei isso muito problemático, para te falar a verdade, eu não me senti nem um pouco à vontade de, a partir de uma seleção pré-feita, encaixar artistas sob uma temática, você entende? Eu não gostei desse modelo, por isso que eu propus um outro, que era o seguinte, primeiro eu queria que os 10 trabalhos fossem comissionados, porque eu poderia, sim, desenvolver os trabalhos junto com os artistas, e ter também uma pré-seleção minha, porque se eu for propor um tema, porque antes eu tinha que ter um tema, eles precisavam de um tema, eu preciso que eu saiba pelo menos com quem eu estou falando, com quem eu estou lidando aqui. Eu não posso simplesmente vir 10 artistas para mim e eu colocar eles abaixo, sabe, sob um tema único, eu não acho que isso faz nenhum sentido do jeito que eu trabalho. Então, eu propus que alguns eu escolhesse, outros a gente selecionasse, e esses selecionados soubessem de antemão qual era o tema, entendeu? E foi assim, então, foram sete artistas escolhidos, seis artistas convidados, e quatro artistas selecionados por um júri, que também eu convidei, que foi a Camila Rocha Campos e a Eva Gonzalez, que é uma curadora espanhola que está fazendo a Bienal de Oslo. A Bienal de Oslo, ela se desdobra em cinco anos, são projetos públicos também, ela está muito acostumada, ela já fez muitos projetos para espaço público, e eu queria muito ter um olhar de alguém que tivesse a vontade com o espaço público. porque a questão principal dessa exposição era isso. E aí, a gente teve mais de 300 inscrições, foi uma loucura, porque foi logo quando começou a pandemia. Então, em abril do ano passado, o edital estava em curso, e a gente selecionou quatro, foi super difícil, teve muito projeto bom. Isso também é muito legal para um curador fazer, eu sei que você, Rafael, já fez isso várias vezes, é participar de edital, né? Eu gosto, eu gosto. Assim, é super trabalhoso, é complexo fazer escolha, mas quando a gente tem outros colegas também para discutir, eu acho que pode sair muita coisa interessante, reflexão, sabe? E outra, você tem uma visão de coisas, de coisas, de produções que teoricamente você não teria, porque eu não conhecia a Alice Yura, que é uma artista que a gente selecionou lá no Pivô, em 2019, que é uma artista que eu estou acompanhando desde então, é uma menina que eu nunca teria tido contato antes se não fosse por um edital aberto do Pivô, né? E com a 3M acontece a mesma coisa, então, assim, muita gente de outros lugares do Brasil que eu não tenho acesso, porque eu não estou viajando, porque eu não chego lá, né? Eu não posso ter essa ilusão de que eu consigo mapear a produção do Brasil, nem de São Paulo eu consigo. Então, assim, isso é muito bom, eu acho uma oportunidade de chegar nessas pessoas e a gente vê também, né? quanta gente boa, Quanto artista legal produzindo, quanta gente propondo mil outras coisas, assim, e para mim também, né? Foi uma oportunidade de sair desse lugar, do curador institucional, do curador que está olhando para uma coleção, né? Que está ali trabalhando no espaço confortável da instituição e ir para a produção muito recente, que eu considero muito recente, que é a produção de agora, gente trabalhando há cinco anos, há muito pouco tempo, é outro tipo de diálogo, né? É outro tipo de demanda do artista, te demanda uma outra posição ali. Então, me colocou muita, muita, muita questão boa, assim, de muito desafio bom do tipo, tanto de generacional mesmo, do tipo, como eu olho para os trabalhos, né? Quais questões estão aqui, quanto, qual que é o meu papel como curadora, dentro, né? Como interlocutora de um artista que está produzindo agora, que precisa de algumas respostas, por exemplo, que não tem um repertório de construção de instalativa ainda, né? Que tem outros tipos de questões quase práticas para lidar. Então, assim, mais uma vez, foi uma outra porta que se abriu para mim, assim, tem a ver, sim, com a experiência da maldita, com certeza. Só que agora, num contexto muito diferente, Paris e São Paulo, né? E aí, o Pivot foi isso, foi bem legal, assim, eu conheci alguns artistas, inclusive, que eu continuo trabalhando com eles, uma delas é a Luísa Krosman, que foi uma das convidadas também do, da exposição Lugar Comum. E aí, no Lugar Comum, o que eu quis, que eu acho que pode ter sido também, pode ser uma fonte de, de crítica, que eu até ouvi uma colega falar, é como os artistas são muito dispados, que estão reunidos ali, né? Você tem a Luísa Krosman e o Rafael R.G., ou a Lenora com a Maré, sabe? Assim, são artistas de trajetórias diferentes, mas isso foi um partido curatorial meu. Eu estava querendo discutir a potência da comunidade, do coletivo, e, para mim, isso passava por diversidade mesmo, sabe? Por um horizonte de olhares o mais amplo que eu pudesse ter em dez, em dez casas que eu tinha, né? Em dez artistas ali. Então, o meu convite foi para artistas muito diferentes mesmo, de gerações diferentes, de origens diferentes, de trajetórias diferentes. Eu não consegui que fossem tão diferentes como eu gostaria, mas eu acho que eu consegui um grupo, também tinha a questão de que fossem artistas que se interessassem pelo tema do espaço comum, da coletividade, tivessem algum interesse nisso, e que fossem motivados pelo fato de construir grandes instalações ou instalações públicas, não necessariamente grandes, mas que fossem abertas, porque é muito diferente fazer obra para espaço aberto, para espaço público, onde passam cem mil pessoas, não ter o controle do museu. Alguns artistas ficam muito ansiosos ou preocupados, é um desafio, depende, quem está acostumado com isso, como a Cintia Marcelli, que faz grandes instalações ou que se interessa por espaços abertos, ou o Rafa, por exemplo, Rafael R.G. e a mesma Lenora de Barros, que são artistas que trabalham com outro tipo de dinâmica, com performance, com um para um, com pequenos dimensões, com obras muito discursivas também. Então, foi um desafio que eu coloquei para esses artistas. Para mim, era interessante também passar por esse processo com eles, sabe? Então, foi sobre isso. Agora, só uma última pergunta antes da gente mostrar a imagem. ou melhor dizendo da apresentação que você escolheu. Eu queria te perguntar, já que você começou essa experiência com curadoria efetivamente, em 2003, lá na Pampulha, e já que você falou dessa sua relação como adolescente, com Moraleida, etc., como que é para você agora, 20 anos depois, mais ou menos, quase do seu começo, como que é para você lidar com o Paulo oposto dessa relação cruatorial, que é começar a trabalhar com artistas mais jovens que você? Como é que você sente essa passagem do tempo? Eu acho que eu tenho sorte de poder estar... assim, eu espero que eu realmente possa ter essa proximidade, assim, né? Eu só espero poder cada vez mais entender e acompanhar. não é fácil, assim, eu não me considero muito fechada ou com princípios, assim, nem sou uma pessoa que se interessa por um tipo ou outro de obra, né? Não me considero, mas, assim, eu... E eu também estou escrevendo, estou lendo, escrevendo, estou fazendo pesquisa, então, assim, eu continuo em movimento, claro, né? Assim, estou acompanhando os debates, né? Faço parte deles, mas eu tenho que... Eu tive que me adaptar e também entender, olha, é outro repertório, né? Talvez eu não tenha nenhuma... Eu falo uma coisa ridícula, mas, assim, gente, eu cheguei aqui no Brasil em 2016, eu não sabia quem era a Anitta, eu juro. Eu cheguei... Eu estava... É uma coisa assim, eu sou... Gente, eu trabalhava no museu, é ótima essa história, porque eu estava fazendo a Terezinha Soares e a gente brincava, né? Ô, Terezinha, ô, Terezinha, é um barato no Cassino do Chacrinha. E eu tinha colegas muito mais jovens que eu, por exemplo, o Vitor. Se você estiver vendo o Vitor, você vai saber, que não sabia quem era o Chacrinha, entendeu? Que pra mim era assim, gente, o Chacrinha é uma figura popular muito importante desse Brasil. E eu não sabia quem era a Anitta, ele teve que me explicar quem era a Anitta. Então, assim, lógico que tem... Não só basta, se já tem quase 20 anos que eu trabalho com arte, mas eu fiquei 10 anos fora, né? Tipo, eu não estava totalmente fora, eu sempre venho no Brasil, eu sou brasileira, mas tem coisa, né? Da cultura, assim, popular de hoje que eu perdi, gente. Então, assim, lógico, né? Que tem todo um repertório, que tem coisas que eu... Outra coisa também, que eu não sou de São Paulo, a formação do artista aqui é um pouco diferente da formação do artista em BH, né? Bem diferente. São outras escolas, é uma... Tem Bienal, gente, aqui em São Paulo. Estou falando dos artistas próximos aqui, né? Que moram aqui em São Paulo. Então, assim, tem outro tipo de referência. Tem muito mais artista trabalhando com o espaço público aqui. Tem gente que vem, muita gente que vem do grafite. Então, assim, é só incrível. Só tem outras coisas para aprender. Eu me sinto assim, eu me sinto mais aprendendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu consigo também ter mais liberdade de... Eu acho que isso é uma coisa de experiência mesmo, mas, assim, ter mais liberdade de conversar com qualquer artista, sabe? Ser mais segura nisso, assim. Eu não tenho medo, sabe? de... Acho que eu... É possível. É sempre... Eu acho que é importante, muito importante para um curador e para um artista terem mínimo de interlocução, assim. Você ir no ateliê, ver como que o artista produz. Às vezes, o artista não tem ateliê, tem um tono de artista que trabalha no computador. Tudo bem, mas, assim, ver o que está rolando ali, entender o processo de pensamento. Um artista de 70 anos tem, um artista de 25 também tem, sabe? Ele tem um processo que está rolando. Eu acho que é isso. Eu tento, no máximo, me desarmar, a verdade é essa. E olhar para aquelas palavras ali, para aquele conjunto de símbolos que está rolando ali. Se eu tenho que lidar com o repertório, por exemplo, a Luisa Krosman, uma artista que nem é por causa de geração, ela é bem mais nova que eu, mas, mesmo assim, é um tipo de vocabulário que ela está lidando que não é muito usual para mim. Ela está falando de várias coisas de pós-internet, que não são coisas que eu pesquisei. Então, assim, me coloca em um lugar de não saber que eu acho super instigante, entendeu? Eu vejo muito mais como uma construção mesmo de um saber e menos que eu estou nesse lugar de saber que eu preciso colocar o artista dentro de uma casinha que eu sei onde que funciona. Eu vejo mais o processo como esse artista me coloca nesse lugar de não saber e eu vou precisar entrar em algum diálogo com ele. Entendeu? Então, eu tenho que correr atrás. Mas, lógico, eu também tenho coisas para, ou ferramentas para lidar com essa busca. Eu vejo mais assim. Ótimo. Muito bom. Vamos, então, aqui compartilhar o que você trouxe. Vamos ver se vai funcionar também. Acho que vai. Então, a Camila trouxe aqui uma apresentação. Eu vou colocar a carinha dela aqui em cima à direita e a gente combinou que eu não vou deixar o tempo real da apresentação, que são mais ou menos cinco segundos entre cada slide. Eu vou passar cada mais ou menos um segundo, dois. Então, só para quem está em casa ver que o cursor vai estar aqui e eu vou estar passando as imagens. Então, vou passar aqui e depois a gente fala a respeito. Se você quiser, eu posso falar durante mesmo. Eu acho que... Você que sabe. Bom, eu vou explicar um pouco o contexto. São imagens... É uma apresentação em slides que foi feita em 77 por um curador uruguaio que chama Angel Kallenberg. Esse cara, ele fez uma curadoria para a Bienal de Paris de 77, onde ele fez uma... Era uma antessala na exposição. A Bienal de Paris foi focada na produção da arte da América Latina e ele intuiu ou achou que era necessário fazer uma introdução à arte da América Latina para o público francês. Eu acho esse documento muito revelador. Eu estou pensando muito sobre isso agora por causa dessa simetria que ele constrói. Tem algumas falhas no documento, você vai ver que em geral eram três imagens paralelas e isso ia num loop dentro de uma sala preta com três projeções. Então, a gente via no espaço cada imagem e uma parede. E pensando sobre a simetria, sobre essa... Sobre o que é a América Latina, sabe? Sobre se isso faz sentido. Eu ainda continuo com essa pergunta. Quando isso faz sentido? Quando isso se faz fazer sentido? sentido, sabe? Então, a gente vai ver arte conceitual, arte, se eu posso dizer, arte política da década de 70. Ao mesmo tempo, pintores viajantes, igual a gente vê aí nesse momento. Ele vai colocando tudo em paralelo, como se fosse um grande... Como se você tivesse que ser um pouco versado em história colonial, história natural para entender... Aí tem a Foz do Iguaçu, sabe? Para entender a arte da América Latina. O que é? Ao mesmo tempo, é um documento extremamente colonialista, no meu ponto de vista, feito por um latino-americano, mas por um curador. E, ao mesmo tempo, é quase uma obra, né? Poderia ser uma obra nos anos 2000. e eu descobri também alguns pintores nessa época que ele coloca, pessoas que eu nem conhecia, mas é tudo misturado. Então, assim, eu vejo esse documento, para mim, ele ainda é muito instigante, tanto no sentido de ter essa visão colonialista sobre o que é a gente, a gente mesmo é. Então, assim, é meio atemporal, é um pouco anacrônico, e, ao mesmo tempo, me interessa muito como metodologia curatorial colocar esses tempos em paralelo, sabe? Construir essa simetria como uma forma de entender o momento, assim, a história da arte de alguma forma. Então, é meio que uma constelação, né? Que ele constrói, fala de morte, sabe? É meio trágico também. Tem, né? Produção indígena ao lado de produção feita nos anos 70, contra a ditadura. Mas, claro, são escolhas, né? Que ele faz. Mas isso nunca fica claro, entendeu? É, não legenda nada, né? Você vai meio que ter uma coisa meio, enfim, infelizmente, vamos ter que trazer esse senhor meio varburgiana, ou mesmo, lembra também um pouco como o de Gilberman opera, ou que talvez lembre um pouco as projeções de slides que Frederico Moraes fazia também, né? Assim, acho que tem alguns pontos de... De cruzamento aí, né? De contato aí. Exato. E é feito em 77, então, assim, sim, era uma coisa meio na moda, na época, mas, assim, né? Assim, faz parte da minha pesquisa, que é esse olhar de fora, né? O olhar francês sobre a América Latina, mas, ao mesmo tempo, é... Aqui é o inverso, né? É um olhar de um latino-americano para os franceses, sabe? Da América Latina para os franceses. Então, assim, o receptor dele é o francês, ele que está produzindo, e, ao mesmo tempo, é meio... Aí, olha, é um cildo, casos de sacos. É meio... É isso. Muito bom. Não conhecia... Nunca tinha ouvido falar, né? Eu tinha visto essa série de slides. Tem muita coisa, né? Se não me engano, são 81 imagens. Deixa eu ver se consigo chegar aqui até um... Mas é mais ou menos... É, está vendo? Ele coloca paralelo às cidades, né? Um mapa da época da colonização, depois uma foto real. E é muito interessante também, enfim, pensar que é um momento da história, né? Que as coisas se dão por uma cultura livreira, né? Então, assim, ou ele viu isso e fotografou as obras, ou que, né? Aqui, né? Com aquela... Aquele filme de slides, ou ele fotografou de livros, né? Então, é interessante também nesse momento de tanto excesso de imagem, né? Ver como que essa importância dos livros também, do documento, para você conseguir disseminar uma imagem, alguma coisa, né? Assim, realmente é... Sim, você tem razão. Como que a imagem circulava, né? É. É, exato. Era principalmente a partir de livro mesmo que ele pegou. Tinha algumas fotos que a gente descobriu que eram de um fotógrafo que ele encomendou, mas a maioria é livro. Bom, é... Acho que vou terminar por aqui. Pode terminar. Não vou ver se faltam muitos ou não. Eu queria muito ir até o final. Mas, enfim, terminar por aqui. Camila, antes de a gente terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, assim, você está sendo a curadora número 116, que é o que eu entrevisto. E aí, você vai ser a quarta pessoa para quem eu vou fazer essa mesma pergunta, né? Ter esse hiato aí de dois meses, mas, enfim, vai ser a quarta pessoa. Queria que você me contasse uma visita à ateliê de artista que você fez, que você sente que foi muito importante para a sua trajetória. Qual foi o artista e por que a visita foi muito importante? Para responder a pergunta, eu tive uma visita uma vez que eu fiz, deve ter sido, ai, já tem muitos anos, foi em Paris, da Nil Yalter. Nil Yalter é uma artista turca, ela deve estar nos seus 80 anos já, e eu não conhecia, ela participou de uma exposição que aconteceu no CCBB, não, na Casa França Brasil, aqui no Brasil, no Rio, que é Arte e Vida. Eu fiz uma visita para ela no ateliê dela que ficava ali pertinho do Pompidou e eu descobri várias coisas. Primeiro que tem muitos ateliês ali de artistas dessa geração, porque antes era um espaço barato, antes de existir o Centro Jorge Pompidou ali, era um lugar muito barato de viver e tal, e ela tinha um ateliê ali e eu fui descobrir a história dessa mulher, eu fiquei muito emocionada, assim, foi aquelas visitas que você meio que segura o choro, assim, não sei, isso acontece comigo de vez em quando, acho que por causa dessas histórias de vida dessas mulheres que passaram muito perrengue, assim, que tiveram muitas dificuldades, e ela me contou que quando ela chegou em Paris, ela foi para Paris, por causa da guerra, ela saiu da Turquia também, ela já era artista, porque não tinha muita possibilidade para ser artista lá no momento, e ela foi morar em Paris, muita gente fazia isso na época, e ela, em algum momento da vida dela, já devia estar em Paris há uns anos, ela conseguiu uma entrevista com um grande galerista lá, que falou com ela assim, olha, é o Yvon Lambert, ele nem tem mais a galeria, agora ele tem uma coleção, mas foi uma das primeiras galerias que trabalhava com artista conceitual, ele falou com ela, olha, infelizmente eu não vou poder trabalhar com esse trabalho, porque eu raramente trabalho com mulheres, eu tenho certeza que daqui a pouco, ela devia ter uns vinte e poucos anos, assim, você vai casar, engravidar, vai parar de trabalhar, vai ficar um tempo sem produzir, e não dá, trabalhar com mulher é muito difícil. Gente, essa mulher, ela é uma artista incrível, o trabalho dela merece ser visto, revisto, mostrado, ela não só trabalhou com o tema da imigração, várias vezes, produziu muito com imigrantes, como trabalhou com a questão da mulher, ela fez vídeo na década de setenta, ela, até hoje, ela produz, e saber, assim, de tudo que ela me falou, foi muito incrível, eu aprendi muito com ela, descobri o trabalho, assim, foi super emocionante, na verdade, foi muito intenso, e eu nunca vou esquecer. Ótimo, muito bom, muito bom. Camila, queria agradecer pela conversa, pela entrevista, pelo interesse em participar desse projeto, queria dizer também, tem um dado curioso que a gente poucas vezes, acho que uma vez só o Du, se encontrou pessoalmente, então foi muito bom, não sabia de muitas coisas que você falou aqui, então foi muito bom ouvir e aprender mais, e enfim, queria só aqui expressar minha admiração e desejar aí boa sorte nos seus próximos passos e próximos projetos também. Super. Eu posso falar também? Pode, queria agradecer. Queria agradecer, Rafa, eu acho que esse projeto que você está fazendo é super interessante, assim, você vai ter um arquivo, né, bom aí, de curadoria, não só, a gente vai ter, né, se você disponibilizar, acho que você vai, um arquivo sobre um pouco da história da curadoria, eu posso dizer, aí no Brasil nos últimos anos, como, entender também, né, algumas linhas, de repente, a gente vai conseguir fazer uma montagem, e que eu acho muito legal também, pelo menos pra mim, é escutar os colegas, sabe, escutar pessoas que eu admiro, ou pessoas que eu nem conhecia, entender outras trajetórias, assim, de outra forma, é muito legal, e, tipo, admiro sua força de vontade, sou sua capacidade, porque, realmente, não deve ser fácil, ter que fazer tudo, né, nossa, entrevistar, e ainda editar, e tudo, muito legal, parabéns. não, nada, imagina, pessoas do signo de Capricórnio se entendem, é, então, essa foi uma entrevista com a Camila Bechelani, curadora, que nesse momento reside em São Paulo, que a gente agradece a escuta, ou, pra quem assistiu o vídeo no YouTube, né, agradece pela visualização, lembra que nesse canal a gente tem já algumas boas dezenas de entrevistas com outras curadoras e curadores com diferentes pontos de vista sobre essa relação entre curadoria e artes visuais, então, obrigado, e até uma próxima.